O presidente José Maria Neves, em sua mensagem pelo Dia Internacional do Trabalhador, enfatizou a importância de um diálogo produtivo entre os parceiros sociais para formar um pacto voltado ao crescimento e ao emprego. O chefe de Estado destacou ainda a necessidade de encontrar soluções que atendam às reivindicações legítimas dos diversos grupos profissionais. Neste Dia Mundial do Trabalhador, o chefe de Estado, ao saudar os cabo-verdianos no país e na diáspora, reconheceu as dificuldades enfrentadas pelas empresas, particularmente após a pandemia da Covid-19, o que levou ao desemprego e perda de rendimento. Eu sei que as empresas passam por tremendas dificuldades, particularmente após a pandemia da Covid-19. Houve mais despedimentos, consequentemente mais desemprego, perda de rendimentos e mais dificuldades para os trabalhadores cabo-verdianos e para as suas respectivas famílias. Para retornar à normalidade, José Maria Neves apela, através do diálogo social, que todos os parceiros deveriam buscar as melhores soluções para atender às exigências de diferentes grupos. Vale a pena, em sede do diálogo social, todos os parceiros procurarem encontrar as melhores soluções para podermos responder às reivindicações, aquelas que são justas, dos diferentes grupos profissionais, designadamente os professores, os médicos, os enfermeiros e outras categorias profissionais. O mais alto magistrado da nação destaca a importância de haver disponibilidade por parte de todos para que esse diálogo possa melhorar o índice de crescimento da economia cabo-verdiana, entre outros aspectos. Eu penso que valeria a pena, também em Cabo Verde, que os parceiros sociais, através de um diálogo produtivo, estabelecessem um pacto para o crescimento e o emprego. É importante que haja disponibilidade de todos para esse diálogo construtivo, no sentido de construirmos os consensos que são necessários, não só para melhorarmos os índices de crescimento da economia cabo-verdiana. O presidente da República disse que é fundamental trabalhar para criar um cabo-verde melhor, mais moderno, próspero, justo e inclusivo, garantindo significativamente mais oportunidades para todos os trabalhadores cabo-verdianos.